MC do Bela, o 2L, obrigado Pega as bravas Eu arrastei ela pra treta, sou que forte na buceta DJ forte Marrita, cavou com a tchaca, sacou na buceta Cavou com a tchaca, sacou na buceta Cavou com a tchaca, sacou na buceta Te cavou com o meu prego de sacana É igual marrita, cavou com a tchaca, sacou na buceta Cavou com a tchaca, sacou na buceta Calma, quem ficou, coisas eu lá e vagabundo Eu pego de sacana, é igual marrita Joga o cabelo pra trás Os pitbull do bailão Ela joga o cabelo pra trás Os pitbull do bailão Skank e Copão Pulo alto os bundão Skank e Copão Pulo alto os bundão Os criado vai lhe mandar As menina obedece Kika a bunda no chef Senta com a bunda no chef Kika a bunda no chef É só sacada I know you can take this I know you can take this E eu arrastei ela pra treta Sou que forte na buceta Ela me pediu com pariu Só quando, quem tem marrita Cavou com a tchaca, sacou na buceta Cavou com a tchaca, sacou na buceta Cavou com a tchaca, sacou na buceta Te cavou com o meu prego de sacana Negó marreta, cavuco, tatiaca, soca na boceta Cavuco, tatiaca, soca na boceta Em vincível dela, eu pego, te soca, negó marreta Te cavuco, eu pego, te soca, negó marreta Joga o cabelo pra trás, os pitbull do bailão Ela joga o cabelo pra trás, os pitbull do bailão Sky que copão, pro autos bundão Sky que copão, pro autos bundão Os criado, o baile manda, as menina obedece Quica com a bunda no chef, senta com a bunda no chef Quica com a bunda no chef, senta com a bunda no chef É sussacada, na tia capurradão Nessa capeca é sussacada Na tia capurradão, nessa sapeca é sussacada Na tia capurradão, nessa sapeca é sussacada Na tia capurradão, nessa sapeca é sussacada Ate a capim, rapim, rapim Ate a capim Ate a capim Ate a capim Ate a capim Calma quem chegou, foi o Zezé O ai vagabundo Ate a capim Ate a capim Ate a capim Walter